Girando agora com mais informação, Camila Rodrigues agora no Balanço Geral. Atenção, a Polícia Civil de Goiás cumpre mandados de busca e apreensão de mais de 20 pessoas que estariam envolvidas com a venda de peças retiradas de carros roubados. Camila, fala da operação pra gente aí. Pois é, Aloare, são 28 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão, não só aqui no estado de Goiás, mas também no Rio de Janeiro e em São Paulo. E quem comandava todo esse esquema era um lojista aqui de Goiânia, que inclusive já tinha sido investigado pela Furtos e Roubos. Sobre esse assunto eu vou conversar com a delegada Rafaela Asi, que está à frente dessas investigações. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegada. Quem era esse homem, um lojista aqui de Goiânia, que inclusive é um conhecido da Polícia Civil? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, se trata de uma pessoa já investigada pela Furtos em anos anteriores por outros delegados, que a partir dessas investigações adotou a estratégia de abolir a loja de atendimento, a loja do balcão, atendimento ao consumidor final, adquirir galpões pra continuar trazendo essas cargas fechadas desses veículos furtados, cortados e adulterados do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro pra cá. Pra colocar essa mercadoria no galpão e dali ele vender a lojistas, outros lojistas e não consumidores finais. Isso ele fazia, ele aboliu essa estratégia de fechar a loja diante de estar sendo investigado pra ter um galpão, pra fugir um pouco das vistas ali da Polícia Civil, fugir um pouco dessa fiscalização? É, é sabido que a loja, ela tá com o horário de funcionamento pré-estabelecido, né, ela está à mercê, à margem de uma fiscalização muito maior. Ao passo que o galpão, ele geralmente fica fechado, as cargas chegam num horário previamente combinado, então já está organizado, os funcionários deles estão ali pra isso. Então foi uma medida adotada associada a outras pra tentar afastar a atuação da Polícia Civil. Quais outras? A triangulação financeira, então eram utilizadas contas de outras pessoas pro pagamento dessas mercadorias adquiridas. Quando a gente fala em mercadoria, nós estamos falando de peça de veículo furtado e roubado. Então ele vendia isso pra um lojista, esse lojista não pagava pra ele, esse lojista pagava para o fornecedor lá em São Paulo, ou ao menos parte para o fornecedor também receptador em São Paulo. Então houve essa estratégia. A questão da nota fiscal ideológica, que a gente tem falado muito aqui, também foi adotada nesse caso. E além disso, a abertura de empresas em nome de funcionários, bens colocados em nome de funcionários, nós temos um caminhão que transportava, não estava no nome dele. E aí, por semana, vinham essas duas cargas fechadas, que totalizou aí por ano, 100 milhões movimentados em veículos furtados em outras unidades federativas pra serem comercializados aqui pra outros lojistas. Agora, delegada, quando a gente fala em caminhões fechados, ele tem ali, aí chega uma lista, inclusive, no aplicativo de conversa pra ele do que que tá vindo. Mas ele pega tudo, tudo de todos os modelos. E por causa disso, ele não tava tendo saída aqui em Goiânia de alguns modelos, ele passou a adotar uma outra estratégia. Explica pra gente essas duas formas de atuação de um criminoso como esse. Primeiro, a gente precisa estabelecer aqui do porquê que nós estamos identificando esse lojista como membro, como cabeça, desse grupo criminoso que está sendo, que é investigado. Pela hierarquia que ele tinha sobre os demais, pelo uso das contas dos demais, pela estrutura que ele organizou. E uma dessas questões, nessa questão da estrutura, tem a situação dos fornecedores lá em São Paulo. Ele teve mais de um fornecedor em São Paulo. Por quê? Quando a lista vem pros lojistas que querem adquirir mercadorias ilícitas, ela vem com o modelo, marca, e com o que esse veículo tá equipado. Se ele tem ar, direção hidráulica, em função disso, você tem um valor. Nós estamos falando de veículos furtados e roubados, não estamos falando de veículo que é sucata de leilão. Então, essa lista chegava pra ele, ele adquiria a carga fechada. Começou de vir mercadoria diversa daquela lista, com uma equipagem diferente. Então, ele pagava um automático, chegava um manual. Pra chegar ao ponto da receptadora em São Paulo, eu falava assim, desculpa, meu bem, o ladrão e o motorista disseram que o carro era automático. Então, chegou, teve esse desajuste que foi verificado, então, tinha um conhecimento sim. E, para além disso, veículos que são furtados ou roubados em outras unidades, são os que estão circulando. Há exceção daqueles por demanda. Esses que estão circulando em outra localidade, muitas vezes, eles não circulam aqui. Então, não tem saída dessa mercadoria pro comércio daqui da capital, daqui de Goiás. Isso também foi um motivo de ter havido um desajuste entre ele e um dos fornecedores e, além disso, a encomenda de marcas específicas que ele passou a fazer. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Luares, a gente, claro, continua acompanhando essa operação que ainda está em andamento. Há mais gente aí pra ser presa ainda. Luares, eu volto com você. Luares, eu volto com você.